1, 2, 3, palminha, palminha Então é isso aí rapaziada Vou entrar aqui na loja, ó E temos aqui na loja um item raríssimo Versão limitada, ou seja Se é limitado, vai acabar 1.080 The Cash Por que ele diz que é 1.080 The Cash, mas na hora de comprar É 1.120, em on-game É melhor você se explicar Eu vou comprar uma caixa dessa porque pode vir uma Barret, eu espero que venha uma Barret Comprar, aceitar Confirmar Caixa aberta com sucesso Barret, 3 dias, troca rápida Mais 3 dias É, tá valendo né cara Não foi assim né, aqueles Aqueles 60 dias The Barret, mas 3 diazinho E eu nunca joguei The Barret na minha vida Nunca Então, agora, neste exato momento Eu vou equipar a minha Barret Para jogar Deixa o like, inscreva-se no canal Ative as notificações para que você não perca os próximos vídeos E bora lá dar uns tiros The Barret Cara, meu arsenal The Sniper Tá bem bonitinho cara Bem, tem um monte The Sniper bonito aqui cara Eu tenho até uma cara, ó Por 37 dias ainda A minha Tati Clite que eu ganhei A minha Tati Clite Tati Clite É Tati Clite que diz né Eu tinha ganhado ela por 62 dias Ainda tem 17 Cara, nunca joguei The Barret Na vida Vou botar o título The Sniper para usar ela Personagem Boina de Franco Atirador Cadê a Boina de Franco Atirador? Cadê a Boina de Franco Ah, é Assassino Secreto Vamos na sala do Lua Tá cheia Aqui Aqui, sala da Sniper Madrugão Ah, madrugão Quem não diz nada aqui sobre arroba camp Vamos puxar o meu 120zão aqui já né Vou puxar o meu 120zão aqui Vou dá-lhe bala The Barret Olha os caras fazendo missão Isso aí dá banho Ostentando a minha Barret Essa não tem Olha o cara aqui na base rapaz Nossa, essa Barret Tá demorando pra carregar Ih, boa noite mãe Dorme bem Bons sonhos Aquele cara lá tá gostando Aquele cara Que isso Roubaram o meu kill Como assim Só vê a Sniper do cara caindo Ah, fiquei parado igual um nube Ele pedi pra morrer mesmo É verdade Essa Barret é automática Os caras falaram né Mano, não tô usando ela automática Vou experimentar usar ela automática Ué, rapaziada Não peguei Errei o tiro Ah, mas ela não é tão automática Não, fui dar outro click Ela não tava pronta O cara quer ficar outro Porque o outro tá de faca Uh Tem um lá em cima Vamos descobrir onde é que tá a galera Depois a gente puxar a arma e mata Estrategia Ele foi esperto Ele já ficou mirando No outro lado Esperando eu chegar O cara vindo na faca Ó, Vintão Quer vir na faca Tem que ser o homem Pra vir na faca comigo Morri Esse mouse tá desmirando Esse mouse tá desmirando Preciso do mouse novo Quem é que vai me dar o mouse novo aí? Toma Morri 9-9 Faca e Tafarel Para de querer quicar os outros Tafarel Tu tá querendo quicar os caras Porque eles tão usando faca Tafarel Tu vai tomar ban Tafarel Tafarel E eu que andei de avião No mesmo avião Que o Tafarel E eu não sabia que era o Tafarel Nunca mais, né? Ó, um reclamando que o outro sai na faca Um reclamando que o outro tá Troca rápida E o meu mouse tá ruim Ninguém reclama, né? O meu mouse falhando Ninguém fala nada Errei Acertei Acertei Errei Acertei E acertei 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 E acertei Tô muito acertador O maluco é bravo Acertei 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 Mas eu tô muito acertador E morreu Morri 18 barra 6 Que freg lindo Que lindo Que lindo Freg Freg lindo Que lindo Freg E Acertei Acertei Quando o mouse não decepciona Olha aqui o cara aqui, rapaz Não me assusta Você está passando a faca Você está passando a faca no meu time Passarei a faca em você Ai, tomei um tiro Como é que eu tô de 132 O cara lá Vou dar uma rachadinha aqui Pnei Toma, rapaz Agora eu vou na faca Agora eu vou Toma, rapaz Toma uma facada aí Tem faca Faca Tão no jogo é pra usar Tomou ele uma snipada Tomou uma snipada Tem que ser mais rápido pra me matar Tem que ser mais rápido pra me matar o Jolf Cadê? Achei Demorei, mas achei E agora que eu achei Você está ferrado Esse aí vai tomar uma facada Assim que eu vou acordar Acordei Demorei pra dar uma facada nele Pobrezinho Já tequei Já tomei um tiro na bunda Ah, meu time Deixaram os caras subindo Nas minhas costas aí Me matar É a Juliette, rapaz Vou passar a faca na Juliette Toma, Juliette Toma, Juliette Matei a Juliette De Barret Pro player muito lixo Esse cara falando Mas eu nem sou pro player Errei Acertei Acertei 31 barra 12 É, a Barret está Aprovada Gostei Gostei da Barret É legal E eu acho que eu já fui expulso da sala Recursos não baixados Então Que isso Olha só Evento Sem recursos baixados A conexão Com o servidor Foi interrompida O jogo será finalizado E assim Eu finalizo este vídeo Para vocês Se inscreva no canal Deixa o like Ative as notificações Para que você não perca Os próximos vídeos Valeu Tchau